Mas, por exemplo, independentemente desse hiato que houve, um pouco de dissolução de continuidade, mas, por exemplo, eu não vejo a mesma coisa com a equipe que a Dilma coordena. A Dilma, independentemente do que seja, produz, a equipe dela produz. Havia um período que se resistia se o mapa poderia ter uma página do Facebook e eu não poderia ter uma página no Facebook. A Mariana, que está ali à minha frente, construiu a página para o mapa. E o mapa é uma estratégia importante. Por quê? É importante publicar, refletir sobre isso. O que é produção de conhecimento? Sobre o olhar e sistematização de dados dos atos normativos que noctejam a estrutura do Estado. E se noctejam a estrutura do Estado, é a partir daí que se produz. Eu acho que é importante que se incentive isso, porque se o pesquisador conhece bem a base de dados da memória da Administração Pública Brasileira, e ele pesquisa o quê de fundos, e pudesse ter um guia geral de acervos da Administração Pública Brasileira, no qual se mapeiam os acervos que estão lá, mas que ainda não entraram aqui, no arquivo nacional, o pesquisador saberá, comprovar, efetivamente, a sua pesquisa, para poder não chegar na sala de consulta do arquivo e dizer assim, eu quero saber tudo sobre tal fato. Porque se ele ainda chega com essa visão atrasada, de que ele vai encontrar dentro de uma instituição que vista, quero saber tudo o que tem sobre o seu fato, não vai ter nada. Embora concorda com o Paulo, provavelmente, que durante muito tempo, o olhar dos administradores era de que o pesquisador queria ter tudo sobre um determinado tema, um período reunido em coleções, no catálogo, etc. Era um olhar fora de época da Revolução Francesa do século XVIII, porque lá, no importado, foram reunidos tudo em Paris, tudo que tinha em qualquer lugar, se construíram aquelas séries do Ancião Regime, onde estão lá, tinha que estar. Mas era isso lá, porque o arquivo precisava preparar documentos sobre isso, mas, de qualquer maneira, nem sempre todos os servidores que atuam nos arquivos têm uma cultura histórica, um conhecimento técnico, que produzir uma coleção exige um conhecimento extremamente grande do período em que aquele personagem se encerra e para também separar adequadamente para poder compor. Mas, de qualquer maneira, o arquivo, por ter tido oportunidades, que hoje tem uma página, ele teve oportunidade, porque teve surtos de crescimento de servidores, na década de 80, por três ocasiões, o Arquivo Nacional ampliou os seus quadros, em 80, em 83 e depois em 88. Porque muitos servidores, que já hoje são veteranos dentro da instituição, surgem, nesses quadros, que a direção da casa teve o olhar de que precisava reoxigenar a instituição, ampliando os seus quadros. E é isso que a gente tem que ter o olhar para o futuro também. Estávamos conversando com a Bíblia da sessão da manhã, que alguma instituição representada dizia que, se forem se aposentando, todo mundo que ameaça se aposentar, essa instituição vai acabar sem quadro. E, efetivamente, nós estamos nesse momento, também criando expectativas que tem. Por isso que o arquivo teve a chance de ampliar seus quadros, efetivamente, por uma série de contextos. Eu digo que o ano de 2005 é visceral para todos os acontecimentos, se eu postei em ordem, do arquivo. Em 2005, assume a Dilma, na Casa Civil, em julho. Em 2005, em dezembro, assume o Paulo Zanuck, a Secretaria de Direitos Humanos, que volta à categoria de Ministério. E retoma um projeto que nós tínhamos trabalhado junto, um grupo de profissionais, para criar um centro de referência, que ainda não tinha nome, para compor isso. Compor um centro de referência. E aí, com o Paulo Valuto presente. Em 2005, também há consequência de uma reação do próprio Arquivo Nacional, do Conselho, da ANPU, sobre o decreto fatídico do Fernando Henrique Cardoso, que apoiava os prazos e instituiu o sigilo perpétuo na instituição. Houve uma reação nesse sentido. Em 2005, surge a lei, que eu digo que tem 5, se tem 11.111, de 5 de maio de 2005. É muita abundância de 5, muita abundância de 1. E ela é uma lei horrível. Ela só cai com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação. Mas é ela que norteava isso. Então, esse 2005, então surge a oportunidade. Vamos criar um centro de referência. Houve uma articulação maior do Arquivo Nacional com os arquivos públicos que detinham documentos de topes. Houve um caminho de cruzamento de informações. Houve uma experiência bastante rica envolvendo o profissional. Pela oportunidade dos fatos. Então, eu acho que, com uma instituição arquivística, discorda um pouco do que eu não sei se foi isso que eu entendi no início do discurso da Fábio Paulo, eu acho que uma instituição arquivística pública, antes de mais nada, ela não está para servir à cultura. Eu tenho um discurso um pouco antagônico do início do discurso do Paulo. Eu acho que ela está para servir à gestão. Ela tem que cuidar da gestão. E o atendimento à cultura virá com uma decorrência disso. Se eu tenho um bom trabalho de gestão, eu reoxigeno meu acervo, é o meu alimento mais regular de documentos. E acho que sempre, pelo menos no Brasil, o posicionamento da cultura é um posicionamento não grato. Porque sempre é o pior ministério, é o de orçamento menor. E eu acho que uma posição adequada, uma instituição que possa servir à cultura e à administração, tem que ficar num campo neutro. Para mim, não tem outra alternativa, que não seja a presidência da República. E esse foi o olhar do grupo que, nos anos 80, encaminhou para o Congresso Nacional a proposta de criação da Lei de Arquivos. Pela Lei de Arquivos, o Arquivo Nacional passaria para o âmbito da presidência da República. Só não passou, porque não contava com o coronel Jarbas, que passaria pelo caminho, que no tempo de Maria Alice disse, olha, ou reforma a lei, ou a lei não sai. Então, eu acho que as instituições têm que se fortalecer e elas só conseguem produzir, e hoje, muito mais chance de produção de conhecimento do que tinha produzido se eu contava com meio físico. Com meio físico, eu só porque eu tinha que ter dinheiro para contratar uma gráfica, eu tinha que mandar editora... Hoje, com o uso de meios eletrônicos, eu tenho muito mais chance de criar canais de inovação. Portanto, eu recomendo que os arquivos não fiquem dívidos. Estimule não só a sua equipe de pesquisa, como posso conhecer bem, historiadores, mas estimule também a equipe técnica a produzir instrumentais, porque esses instrumentais vão facilitar e muito a vida dos usuários. O arquivo nacional também... não tem mais tempo, porque é o que está lá. Não, é o seguinte, só queria chamar a atenção, eu sei que fala, eu acho que o desenvolvimento dos métodos de aplicação da TI nos arquivos foi fundamental, porque o arquivo nacional teve condição de desenvolver uma quantidade de links úteis para a recuperação da informação, dos mais diversos caminhos. Um exemplo, que é um bem antigo, o arquivo nacional da história do uso brasileiro, que pega a documentação pelo clonelco e desenvolvido pela pesquisa, o centro de informação de acervos privados presidenciais, o Diretório Brasil de Arquivos, que eu sempre estimulo muito para que a gente possa voltar a dar fôlego a esse diretório para que ele possa crescer, roteiro de fontes, enfim, um conjunto de bases que facilitam o acesso a determinadas informações. Portanto, a produção de conhecimento não se faz apenas quando eu publico num paper, mas pode ser representado por um inventário, um catálogo, uma publicação, faz uma exposição, deve perseguir sempre que tenha um catálogo impresso, porque a exposição é efêmera. E quando uma equipe construiu aquele olhar sobre uma exposição, aquilo tem que ficar, porque a exposição, embora tenha havido cuidado no arquivo de algumas, pelo menos, não sei se todas, se transformaram em exposições virtuais, mas tem que publicar um catálogo, porque o personagem leva para casa, ele vai ver, ele vai relembrar que esteve no tal dia visitando uma exposição. Então, houve tempos que o arquivo produziu exposições memoráveis, mas que não restaram dessas exposições muito matéria que se visse de reflexão. portanto, eu acho que ninguém deve se acanhar se o documento não está completamente fechado. E publique, divulgue, publicar o que eu estou dizendo, bota no mundo web, isso entra no mundo web que vai servir de referência para as coisas. se a gente ficar muito tímido, porque se nós não, os profissionais de arquivo não divulgarem as si próprias, não pense que outros vão fazer. Não vão fazer. Eu acho que os arquivos têm que mostrar para a população em geral a atividade que eles têm. E concordo plenamente com o Paulo, que esse olhar da lei de acesso da informação é fundamental, porque hoje eu não sabia que tinha tantas teses já extraídas de dados que são feitos do uso ou reuso da informação que está dentro, disponível hoje, não mais nos arquivos de custódia. Hoje há muito mais informação disponível do que as disponibilizadas pelas instituições arquivistas. Muitas vezes os recolimentos são tão tardios para essas instituições que esses acervos estão concretamente defasados com o tempo. Há muito mais informação disponível pelo E-SIC, no qual não que o cara vai ter que fazer a pesquisa para nós, mas ele tem que indicar aonde ele pode buscar informação. Portanto, eu acho que os arquivos têm uma contribuição extremamente importante para a sociedade. Eu acho que esse olhar sobre o acervo tem que ser revisto efetivamente e tem que se estimular os órgãos colegiados de produção de conhecimento. Porque se esses órgãos colegiados de produção de conhecimento caem em desuso, eu acho que é uma perda dos avanços que se teve na política daquilo. Eu não deveria falar tanto, mas eu não fico, eu fico muito tentado. já queria agradecer muito pelo seu depoimento, muito por essa visão de trajetória de a longo tempo. Acho que vai ser muito útil para que a gente possa fazer grandes reflexões. Acho que concordo com você, acho que a gente não pode perder nenhum espaço de debate, de contribuição. Não estamos no momento para tal. Queria agradecer muito então a mesa e passar para as perguntas de vocês. Já que o professor Simas deve ter tido algum contratempo e não pôde estar conosco. Então, eu passo... Não fosse um prazer que eu não sei. Muito! Mas não sei... O professor Simas eu invadia. Completo, foi ótimo. Ele depois se agradece. Mas depois, calma, depois do debate teremos um bolo a pedido da Dilma durante todo o mês. Então, teremos um bolo aqui. Mas primeiro, a gente passa para uma série de discussões. Vamos lá. Se as pessoas não querem tímidas, não é nada. Olha, se não falarem, eu vou falar. vou aceitar aqui a provocação do Jaime que ele comentou a questão da instituição cultural. É claro que eu falei um pouco por vício de lugar da onde eu me coloco, que é o Museu Histórico Nacional hoje, mas também porque, na verdade, eu me considero um militante da política cultural. Agora, eu acho que a gente precisa rever o que nós pensamos sobre cultura no nosso tempo. e da produção editorial com o Arquivo Nacional que o Jaime apresentou, eu quero saber qual é o título que trata diretamente dos desafios contemporâneos da administração pública. Claro que a gente tem todo o mapa junto, tem ideias fiscais e meirinhos, mas, seguramente, a maior parte do rol das coisas que estão colocadas não se refere propriamente ao tema do Alexandre. Eu não estou querendo colocar aqui a cultura contra a administração pública. O que eu quero chamar a atenção é que os arquivos são multidimensionais. Do mesmo modo que eles servem à administração, eles servem à cultura. Do mesmo modo que deveriam servir à ciência. E foi esse o meu ponto de partido. E que a gente precisa afirmar essa dimensão multicultural. é multidimensional das nossas instituições. E talvez esteja aí o sentido, não vou repetir cultural, de novo, porque a cultura em geral está associada ao efêmero, ao eventual, ao evento, à festa, ao entretenimento, ao lazer. Mas se fosse tão efêmera, a gente não tinha o Museu Nacional. e aí o Museu Nacional não sobrevive por causa do efêmero. Ele sobrevive por causa das suas coleções. Assim como os nossos arquivos sobrevivem por causa dos seus acervos. Então, aí uma necessidade da gente interrogar, e eu não quero com isso negar o papel dos arquivos na administração pública, eu acho que eles lançam e também eu acho que a administração pública é muito mais do que a dimensão da gestão de documentos. É uma dimensão da administração e eu acho que isso é um tema para nós pensarmos no papel do Estado hoje. Há muito tempo eu venho dizendo isso. O nosso Estado no Brasil é organizado por repartição. A palavra ficou fora de moda. Ninguém mais trabalha na repartição, só nosso colega Vera Mendes.